Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra um vídeo de Pristontail Brasil, mas calma lá mano, antes de mais nada, deixa teu like, que o like é muito importante pra gente continuar aqui, pro Pristontail viver a gente, né, enxergar a gente aí, e principalmente, porque eu aposto que eu vou ajudar você nesse vídeo, mano, então dá aquele likezão e já comenta aí qual o seu método favorito de ganhar gold no game, né, então Primeiramente, eu vou partir do pressuposto que tá acontecendo um evento, né, a gente sabe que rola diversos eventos no Pristontail, alguns melhores, outros mais ou menos, e alguns que a gente, assim, a gente anseia No momento tá acontecendo Invasão dos Goblins, o Metal da Esperança e também o Espírito do Outono, né, mas vamos focar na Invasão dos Goblins que tá melhor, né, o Espírito do Outono tá mais jobedos, então vem comigo aqui, galerinha Invasão dos Goblins, o que que consiste? Tem história ali pra vocês lerem, inclusive tá na descrição aí, mas enfim, tem uma ordem especial, não nos importa, mas tem uma ordem especial O que vai importar vai ser o boss especial, assim, ó, ele dropa essa moedinha Goblin, né, moeda Goblin, que a gente vai ver o que que vai, mano, mas enfim, ó Esse é o horário do time boss, daí vocês tem que ver o, né, o horário do dia do time boss E você vai dropar nesses mapas, ó, 25 em Santuário do Abismo, 20 em Abismo, Arama Antiga 15, Laboratório 15 Mina de Gelo Primeiro Andar 12, Ilha Perdida 8, Santuário 8, Lago da Ganância 4 e Campo de Batalha 4 Vamos lá, o que que acontece? O que que... Ah, Rafa, por que que é tão... Ah, entende? Essa moedinha Primeiro, porque a gente vai vender, segundo, porque ela pega umas coisas gostosas, tá ligado? Que a gente vai produzir fazendo a quest, a gente ganha o ore de cobalto Goblin Pra gente, tecnicamente, fazer isso aqui, ó, a gente chega no craft, né, pega 3 ores, né, mais um raírent mais 50 de ouro E faz ou um cobalto Goblin perfeito ou um imperfeito A gente precisa de um perfeito e um imperfeito pra craftar simplesmente um standard Goblin Cosser na garganta, assim, ó, quem é alérgico, comenta aí, mano, porque o Rafa tá atacado Enfim, e daí a gente troca um standard mais uma moeda Simplesmente por essas premiações Se você é seu servidor Cronos ou se você é dos clássicos e valento tipo eu Eu sou do Awell, né, servidor Awell Você pode ganhar uma Poção Cabeça de Abóbora Super Pedra do Ageing, HP Booster, Safira do Ageing, Bolo de Chocolate, ó, começa a coisa boa Poção de 100% de um dia Força Multi, Força Guardiã Poção de 120%, mano Baú D de 7 dias que abre todas as abas do baú, né Asa de Babel Tier 5 Que aqui, ó, é um item especial, mano, assim, ó, do evento Que reduz 30% de delay na execução de todas as habilidades Tier 5, mano Durante o período de 3 horas Ou seja, é um item exclusivo que vale muito a pena tá farmando aí Ou seja, tem muita coisa boa Eu quis mostrar isso aí pra vocês por quê? Porque simplesmente a gente... Aí, lembrando, isso aqui vai até, ó Tô aqui no... Vai até dia 6 do 4 Começou dia 16 do 3 e vai até dia 6 do 4 Ou seja, tem um tempo ainda Ah, não, esse é o Espírito do Outono A invasão dos Goblins vai até dia 6 do 4 também, ó Depois provável que comece o evento de Páscoa É um evento que eu gosto demais, mano Vocês vão ver vídeo, vocês vão ver farm Vocês vão ver um monte de coisa Mas eu falei tudo isso por quê? Ah, como farmar itens, beleza Eu vou vir aqui agora, ó Simplesmente no jogo Tô aqui com o meu PSzinho Altames Só pra mostrar pra vocês, mano Ele tá sem nada Inclusive, ó Tá sem nada de itens Ó, Ori De Cobalto Goblin Eu pego 3, ó 1, 2, 3 Mais 1 Um Rident, né Qualquer spec E eu consigo isso aqui, ó Standart do Goblin Mano Simplesmente Você consegue pegando ali, ó A questzinha, ó Eu vou mostrar pra vocês onde pega a quest, tá? Vocês vão ver onde é que eu vou chegar, mano Calma lá Vai deixando lá No Beto Macabro, ó Por exemplo, o meu nível Que é 135 a 644 Eu tenho que matar 100 monstros Qualquer em Sardas Sombrias Eu vou ganhar 24 horas de Cobalto E 2 moedas Goblin O que tá valendo muito gold É a moedinha Assim, ó Tem gente vendendo entre 5 a 20kk no jogo Eu vendo a 10 ou 12 pra vender rápido Ou seja, se eu tenho algumas outras contas Qualquer quest acima do nível 84 Vai me dar 2 moedas Até essa aqui Dos cento e poucos Vai me dar 2 moedas Enfim Se eu fizer Caçar o boss, né Digamos que Tem um time boss lá Que eu mostrei pra vocês Vocês podem estar caçando o boss Em determinados horários Ou simplesmente Chegar e fazer Várias quests Com outros personagens Acima do nível 84 Se eu não me engano Vou até tá conferindo aqui Pra não falar besteira E acima do nível 80 Do 80 ao 94 Você ganha 2 moedinhas Goblin E até o 170 Também é 2 moedinhas Ou seja Do 80 Qualquer quest que você fizer É 2 moedinhas de ouro, tá Então fica a dica aí Quanto mais personagens você logar E fizer as quests 2 moedinhas Simplesmente a conta assim, ó Você, digamos Vou fazer Ah, eu tenho 10 personagens Cada personagem dá 2 moedas Então 10 vezes 2 20 moedinhas, né É um exemplo Você não vai fazer isso todo dia Se fizer, melhor Se tiver tempo, melhor 20 moedinhas Vai vender, digamos A 10kk 20 vezes 10 Vai dar 200kk Só com moedinhas Beleza Mas aí, ó E é estandarte, Rafa Estandarte Eu vou dizer que não tá valendo a pena vender Não tá valendo Quando começa um evento determinado Isso aqui vale muito gold Eu vendi a 15kk Cada uma Agora eu não estou conseguindo Não estou conseguindo vender Nem a 8kk Simplesmente, mano Tá caro E obviamente Enquanto você vai farmando Vai fazendo Você ganha alguns itens, ó Eu aconselho sempre a deixar em lojinha Tô vendendo algumas coisas aqui, ó O Altamis é meu O Nunes, ó Já vendi umas coisas que estavam aqui, ó Tinha Core Stick, mano Tá caindo o Core Stick do evento do outono Eu vendo a 1kk Tanto o Core Stick Core de União Ou Core Summon Summon Eu vendo a 1kk Pra vender rápido Você pode estar vendendo ao preço que você quiser Mas pra vender muito rápido 1kk 1kk e meio no máximo 2kk já demora pra vender, tá ligado? Então 1kk vende muito rápido Porque tá dropando muito Tô vendendo isso aqui, ó Também Uma coisa também pra farmar muito gold Beleza Consegui fazer um gold no evento Cara, anda pela cidade Olha as lojinhas Por exemplo Esse aqui, ó Esse machadão Tô vendendo a 1kk 1kk FS mais 19 Despertado, ó Dá pra ver que tá despertado, né? É o meu maguinho Vou deixar aí Se eu vender, eu vendi Se não é pra esse FS aqui Que eu vou upar ainda Mas sempre que você ver Alguma coisa muito barata Muito, assim, ó Compra Compra e revende Simples assim, gente Compra e revende Eu faço muito disso Ah, vi um item A 5 Sei lá, um pergaminho O cara tá vendendo a 10kk Compro Boto a 30 30 é o preço Esse aqui tá até caro Mano, tem uma galera Vendendo a 30kk, ó Esse aqui tá vendendo a 40 Ou seja O cara botou o pergaminho A 15kk Vai lá e compra Sempre Tenta Assim, ó Por mais que não tenha Não tenha gold Cara, dá uma passada Vai olhando as lojas O que o pessoal tá vendendo Às vezes tu acha uma coisa boa E muito barata Ó, 40kk Igual eu falei Tá caro 15kk 105 Tá caro Daí a gente vai vir Mais pra frente Provavelmente vai ter Gente vendendo a mais barata 50kk 40kk Ainda tá caro Viu, gente É o que eu vou falando Tu tem que ir vendo Ó, Midranda Ó, Tula 28kk Ou seja O cara tá vendendo a 40kk Esse aqui tá vendendo a 28kk Compra desse aqui Obviamente E ainda O do Tula Tu pode comprar E revender a 30 Tu ganha 2kk Mano Ah, mas é só 2kk Pra fazer toda essa mão Se tu tem outras contas Pra deixar mula Melhor ainda, gente Ó, Espadaveros Mais 15 500kk Pode tá comprando E revendendo Não é despertada Mas enfim Tu pode tá comprando E revendendo 700kk Por exemplo 200kk de lucro Vai demorar? Talvez demore Mas vai tá aí Pra vender Ó, item 108 Com age alto Ó, mais 16 200kk Ó, tem umas coisas Boladas aqui, ó Mais 15 200kk 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 Também Dava pra Simplesmente Comprar Ó, 150kk Mais 16 200kk Se você quer comprar Por 200 Revender A 250 Comprei a 200 Revender a 250 E assim por diante Você pode tá fazendo É um jeito, tá? Mas daí você tem que tá Por dentro dos valores Pra não cair numa furada Também, né? Pode ser que você Compre uma coisa Achando tipo Bah, esse escuro aqui Ó, mais 12 Tá, 90kk Vou querer vender A 200 Mano, tu não vai vender Tá ligado? Então, como eu mostrei Pra vocês Tô vendendo muita coisa Ó, 115 700kk Eu acredito que esteja caro 115 mais 20 Eu acho Pelo preço tá caro Mas enfim, mano É isso que você Vão vendo Tem muita gente Vendendo coisa Mais barata Ó, cristais Pergaminho Boss Ainda bem que eu não tenho Dinheiro, né? Porque senão eu teria comprado Mas enfim, tem muita coisa Muita coisa Vai ver a galera vendendo Ó, pergaminhos Então, armadura 13x mais 16 Iaxi mais 19 Ó Tá maluco, mano 600kk Compraria tranquilamente Tá, ali é um preço Ok, mano Tá um preço ok Gostei Mas enfim, ó Essência Mocova Pergaminho Tá muito barato 33x a gente Vendendo a 60 Então, como eu falei Tu tá Tu tem que tá por dentro Dos valores, né, mano Pra não cair em furada também Então, gente Susto, mano Eu fiquei olhando aqui O negócio começou a vibrar Que carregou Parece que é um monstro Aqui, né Mas enfim Meio que pra vocês Entenderem, tá, gente Como aproveitar um evento Não sei se vocês Capitaram o que eu queria Dizer pra vocês Os pergaminhos E tudo mais Mas uma coisa que eu digo Assim, ó Do fundo do coração Prestem atenção No preço das lojas Dos itens Até pra quando vocês Forem vender Vocês saberem que Ah, isso tá valendo Tá, tá muito caro Tá barato Pergaminho Grade 55 Ó, tá barato Tá caro Vocês terem uma noção Por mais que vocês Ah Eu não sei o que é Uma essência, Rafa Mas aí tu vai saber Pô, tá todo mundo vendendo Essa essência S Por 170kk Se um dia eu tiver uma Por que eu vou vender A 20kk, tá ligado? Eu sei que eu vou vender A 150, 140 Pra vender rápido Dependendo, né Mas enfim Essa é a dica Que eu dou pra vocês Ó, aquela tava A 170, né Vamos ver essa aqui, ó A 170, ó Viu? É sempre um pouco padrão Então vocês não podem Meio que fugir disso Vocês tem que meio que Ficar nesse padrão, mano Então é isso que eu digo Pra vocês Outra coisa Que eu tenho que dizer Pra vocês também É, mano Guardem gold Guardem gold E às vezes Alguém simplesmente Precisa de gold E quer se desfazer De um item muito bom Sei lá Eu, por exemplo Não tenho 7 boss Cara, volta e meia Alguém vem de um Amuleto do valento A um kkkk Ou 800kk 700kk Já vi também Então, cara É uma coisa rara E se eu tiver gold Eu vou conseguir adquirir É um exemplo, tá Gente, pode ser uma foice Mais 23 Sei lá Só pra vocês entenderem Eu tô aqui arrotando Então, esse é um jeito bom De farmar um gold Com eventos Quando começa um evento Mano, tenta aproveitar O máximo Farmar o máximo Como eu falei pra vocês Agora vai A partir do dia 6 Eu acho que vai vir O de Páscoa Esperamos Que venha aquela cápsula gostosa Que tu pode desmontar itens E vir cápsula Mas se vier Mano Bora farmar muito Porque se eu não me engano Tem os ovos A, B, C, D, E, F O F Tu consegue um gold Desgranido Mano Que vem item shop bom Esperamos que venha isso Então Esse foi o vídeo do Rafão Falando como farmar gold E só pra constar Só no dia de hoje Mano Dropando core stick Que eu vendo É um cacá Cada um Eu consegui cerca de 100 cacá Só com core stick Tá? Core stick De união Summon Com raident Tá tendo esse evento Que a gente tem que farmar Né? O core de cobalto goblin Dropei Mano Dropei muito E vendia um cacá Ah Vendi uns itens Enquanto eu tava lá Dropando Fazendo outras coisas Upando Eu vendi E assim vai mano Vendi pro ferreiro Consegui Inferna Vendi inferna Vendi enigma E assim a gente vai indo E assim a gente vai farmando gold Eu vi itens baratos Eu comprei Revendi Eu comprei itens hoje Na data de hoje Pro meu FS 108 Paguei se eu não me engano Uma armadura Mais 14 80 cacá Revendi a 150 cacá Entendeu? Tem que ter esse Esse tino pra venda Não vai vender tão rápido As vezes mano As vezes tu vai criar uma lojinha Igual tá aqui ó Por exemplo Eu botei ó Luba e bracelete FS mais 17 em loja 400 cacá As vezes não vai vender tão rápido Ou as vezes vai ficar 400 cacá E não vai vender E daí Obviamente você vai baixar o preço Baixou o preço Não vendeu? Baixa mais E assim vai mano Então gente Espero que vocês tenham gostado Esse foi um vídeo Ensinando Mano A farmar dinheiro De uma forma consciente Comprando Revendendo Ajuda na economia do jogo E é isso Então deixa o like Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau